Rádio Com 104.5 FM, agora são 4 horas e 33 minutos. Eu sou Fábio Costi e vamos começar então o nosso quadro do Quindim Cultural. Vamos conversar agora, mais uma vez, agora dentro do nosso quadro, com o artista e desenhista independente Kessler Carneato. Kessler é formado pela Escola JA de Desenho e desde então faz a sua arte mais profissionalmente. Ele expõe atualmente na Praça Coronel Pedro Osório, local onde ele tem mostrado a sua arte para as pessoas que passam ali pelo local. E eu já aproveito para te agradecer, Kessler, pela tua presença aqui nos nossos estúdios aqui da Rádio Com no quadro do Quindim, mais uma vez no Quindim Cultural. Boa tarde, Fábio. Muito obrigado aí pelo convite. E aí, como é que foi o teu começo aí nas artes? Como é que começou essa questão do desenho? Foi quando criança, adolescente? Conta para nós. Então, eu desenho desde pequeno, porém surgiu mais um interesse em praticar mais. Foi de uns dois, três anos para cá que eu fiz uma aula ali no JA Desenhos, com o Lauro, professor de desenho ali que está na escola há muito tempo. E aí comecei a praticar mais. Desde então, tenho praticado frequentemente durante a semana e não consigo parar mais. É, já virou de um hobby que parecia... Que é o que acontece geralmente com todas as pessoas que desenham por hobby, mas daí o teu traço, a tua arte, acabaram virando um adereço importante para que tu seguisse mesmo. Sim, é uma forma de se expressar, né? Que eu estou em uma transformação ainda, querendo expressar cada vez mais o que eu vejo no mundo, na verdade. Sim. Quais desenhos, que sejam eles coloridos ou não, que mais te marcaram ter feito, assim, que tu poderia destacar para nós? Você quer que eu mostre algum desenho ou quer que eu fale... É, pode falar um pouquinho, porque como estamos ao vivo na rádio, mas a gente pode depois mostrar no vídeo que a gente fizer aqui. Então, o que eu mais gostei, assim, foi quando eu comecei a trabalhar com cores, porque durante um bom tempo eu usava muito do grafite, do lápis. E aí eu comecei a trabalhar com cores e comecei a ver novas perspectivas de desenho que eu poderia fazer. Com certeza. Eu achei interessante. É, pelo menos aqui, ó, uns bem interessantes aqui que o nosso ouvinte com certeza vai conferir no nosso ouvinte que a gente está gravando aqui ao vivo, que vai ser postado no nosso Facebook, né? Vocês vão poder ver na íntegra os trabalhos aqui do Kessler, né? Um coração e uma... Isso. É... uma tuba. Ah, uma tuba. Muito interessante. Muito legal mesmo. Isso com a... com o jornal e tudo? Com o jornal, isso. Foi feito no jornal primeiro, aí depois eu utilizei no outro lado. E tu tens essa característica de desenhar em cima de jornal? Ainda não, mas é algo que eu estou afim de trabalhar em cima. É, eu adorrei também. E eu até que gostei, sem modéstia a parte, eu gostei um pouco do resultado e... E eu estou afim de trabalhar em cima disso por um tempo, para ver o que vai sair. Não, e eu gostei muito deste aqui também, que é em preto e branco e bem desenhado. Bem significativo. Também. Isso, esse é no lápis, no grafite. Nessa época eu ainda utilizava muito do lápis, ainda não estava jogando muito com cor aí. Sim, muito bacana mesmo. Obrigado. Dá para ver a perfeição no traço, toda essa questão, assim, que é bem interessante mesmo. E esse traço tu já tinha desde pequeno, assim? Ou foi exercitando? Então, foi exercitando. Quando eu era pequeno, eu já tinha meio que uma noção de perspectiva e tal. Mas esse curso, assim, ele expandiu mais essa percepção de como enxergar as coisas no desenho, de como enxergar os objetos para desenhar, me deu uma noção maior de proporção, de volume, sombra, tudo. Sim. Então, fui aprendendo bastante com a prática. E, claro, com conselhos de pessoas que desenham, de professores. A internet também é uma ótima ferramenta. Para difundir o trabalho, é verdade. Para se evoluir hoje em dia. E, Kessler, vamos falar um pouco dessa exposição e comercialização também dos teus desenhos ali na Praça Coronel Pedrosório. ali naquela parte que vai em direção ali ao Chafariz. E é bem interessante que... Como é que está sendo para ti essa experiência de mostrar esses teus trabalhos na rua, assim, para todo mundo ver? Cara, está sendo uma experiência bacana que eu estou conhecendo bastante gente até do Valor da Arte. Sempre quando eu vou, sempre acabo conhecendo pessoas do Valor da Arte, assim, elas vêm e conversam comigo, elogiam, e eu fico muito feliz. E, para mim, isso é um incentivo, um incentivo muito grande que me dá vontade de continuar sempre, não só pelo fato de eu gostar muito disso, de me fazer muito bem, eu desenhar, fazer muito bem para a minha mente, mas eu fico muito feliz quando eu recebo um incentivo das pessoas, porque me dá mais vontade ainda de prosseguir no que eu estou fazendo. Sim, e tu pensas em expor em outros eventos alternativos, como a gente até conversou em off, piquenique cultural, sofá na rua, ou em espaços fechados, como galerias aqui da cidade? Penso, penso. Eu não descarto essa possibilidade. Inclusive, eu acho que o próximo piquenique, o próximo sofá na rua, eu quero expor. E, claro, futuramente, eu almejo também, de repente, um ateliê ou algum local fechado, eu almejo também em expor. Mas tem sido muito bacana até agora. Estou gostando bastante dos lugares que eu já expor. Fui super bem tratado, sabe? As pessoas... E como é que é para ti, Kessler, fazer trabalhos assim, tão criativos como a gente percebeu agora? E os nossos internautas e ouvintes vão poder ter essa noção logo mais no vídeo aqui. E como é que é para ti trabalhar trabalhar com essa arte tão bacana que é o desenho e a pintura e o colorido, mas de forma independente mesmo, assim, sem intervenção externa, de empresa privada, de prefeitura, de coisa... É um trabalho independente mesmo, é o faça você mesmo, como se diz, né? É tu mesmo que faz, é tudo contigo. Conta para a gente essa experiência e essa coisa de fazer o teu trabalho independente mesmo. Ah, para mim é muito bacana e realmente é o que rola mesmo, né? Nos dias de hoje é o que está rolando. Artistas independentes e eu acho que a gente tem que correr atrás mesmo do que gosta, entendeu? Então, independente se tem empresas, se tem coisas que estão ajudando ou não, a gente tem que correr por si mesmo, assim. Eu acho bacana. Não, e é interessante porque o artista independente, como é o foco tanto aqui da Rádio Com quanto do Quindim, é valorizar os artistas independentes locais, né? Então, a gente sempre procura focar nisso aí e também mostrar o que eles fazem. Então, é gratificante porque eles correm atrás, eles são batalhadores, como é o teu caso. Então, estão aí sempre na batalha, sempre procurando reconhecimento. Então, é gratificante porque aí tu vê a batalha que eles fazem, o trabalho muitas vezes insano que o artista independente faz, mas que o resultado, no final das contas, acaba sendo o melhor possível porque foi suado, foi batalhado, foi diariamente ali também. É, acho que o poder estar nas nossas mãos, né? De correr atrás disso, acho que vale muito a pena. Sim. E como é que tem sido a resposta do público que passa ali na praça e até via rede social o que tu tem postado a respeito da tua arte? Sim. Quando tu posta ali, como é que tu vê essa recepção tanto do público internauta quanto do público comum que passa pela praça ali? As pessoas... Cara, pra mim tem sido gratificante mesmo. Porque tem sido bem tratado, assim, pelo pessoal que chega pra conversar comigo. E então, isso tem me motivado bastante. Tanto como na internet ou na rua, assim, como você disse agora, pra mim tem sido um ótimo incentivo interior pra eu continuar fazendo o que eu gosto de fazer. Sim. E tu pretendes continuar ali na região da Praça Pedro Osório ou tu pretendes trocar de lugar, ficar itinerante, assim? Como é que é? Cara, no momento eu não penso em sair dali, assim, mas surgindo novas oportunidades de expor em outros lugares, eu tenho vontade de expor, entendeu? Sim. Qualquer janela que você vê, vamos dizer, é uma oportunidade bacana de expor em um lugar fechado, em outros lugares. Sim. Pode mostrar um pouquinho, falar de alguns trabalhos outros que a gente tem aqui e estão à disposição aqui do nosso público. É... Uma guitarra, né? A sua... Isso. A parte de cima da guitarra, uma colheta aqui, uma borboleta colorida, muito legal. Flores no sapato. Isso. Uma bota. Uma botinha aqui, mostra aqui, vou mostrar aqui pro nosso vídeo, depois a gente vai comentar. Muito interessante. Cacatinho. Sapatinho aqui. Um gato também, só que... Desenhar bastante animal. Ah! Ah, conta pra nós essa coisa de desenhar os animais, assim, de desenhar... Como é que tu te inspira, assim, neles? Tu vê e já desenha, ou tu vê alguma coisa em imagem? Como é que é? Eu... utilizo muito de fotografias, às vezes. Fotografias... que tem na internet, ou até eu mesmo, não posso tirar uma foto e tentar reproduzir pro papel, ou pra algum lugar. Sim. Então, e esse negócio de desenhar animal é porque eu gosto muito dos animais e da natureza, e isso sempre... sempre teve em mim, desde pequeno, assim, de eu gostar dos animais, animais de estimação, não só animais de estimação também. Sim. ela é inspiradora também. É. Ah, que bacana. É algo que eu gosto muito, que eu me identifico, então... E temos aqui também a grande artista Frida Kahlo sendo retratada pelo Kessler, em preto e branco aqui, com uma outra... Formas geométricas. Formas geométricas, muito legal. Bacana, legal. Muito bonito mesmo. Ah, ainda mais que a Frida é uma referência, enquanto mulher, enquanto revolucionária, enquanto artista, que nem se fala. É verdade. E aqui também uma lâmpada, um cérebro. Isso, isso. Conta pra nós dessa arte aqui. Criação. Isso talvez tenha a ver com a... Acho que eu quis relacionar a ideia, entendeu? Uma lâmpada de ideia, o cérebro, eu quis formar algo mais... Numa expressão, assim, que eu quis fazer, assim. Ah, que legal mesmo. De ter a lâmpada como... Como símbolo de... Ah, eu tive uma ideia. Isso, exatamente. Algo me... Veio uma luz, né? Isso. Que traduz a ideia mesmo, né? Isso é perfeito. A gente tá sempre em ebulição, nossa mente é criativa, é mais a mente artística, né? É, então... Muitas coisas... A gente pensa e dá vontade de desenhar, a gente perde... Sim, é verdade. É muito legal isso. A gente tem na cabeça ali, ah, eu quero desenhar tal coisa. E voltando aos animais, temos um cachorro aqui. Isso, um vasque siberiano. Um vasque siberiano. Olha só que bacana. Muito bonito também. É nesse caso aqui, em preto e branco. E os coloridos também fazem parte da tua arte, né, Kessler? Isso. Dá pra ver que o colorido é bem determinante, é bem... Aparece bastante, assim. Foi muito gratificante trabalhar com o colorido. Uma coisa que eu pretendo manter. Sim. E essa casa aqui? Isso, esse foi criação. Ah, tudo que... Isso aqui é criativo mesmo? É, foi criativo. A partir de que perspectiva, assim, é? Eu pego referências de trabalho de alguns artistas. Ah, sim. E aí, a partir daqueles trabalhos, eu monto o meu. Só que jamais, claudiando, copiando, alguma coisa, eu sempre faço do meu jeito, entendeu? Então, acho que no desenho, na realidade, a gente não cria. A gente não... Alguma coisa que a gente criou, de repente, o outro artista lá já criou, entendeu? Então, mas... Eu sempre pego influências de trabalho. Eu jamais copie alguma coisa. Sempre influência, entendeu? Sim. Temos aqui também um farol colorido, com a maré, né? Em volta. Então, essa questão... Até porque nós estamos numa região extremamente marítima, lacustre, né? Lago e oceano. Tem farol pra tudo que é lado. Então, é bem simbólica da nossa região sul do estado. Ah, vendo isso aí. Ah, falando isso, a Didi me deu uma ótima ideia agora. Falando da questão da comercialização, como é que tu faz, como é que tu faz, assim... Claro que tu... A exposição é o carro-chefe, mas como é que tu comercializa, como é que tu disponibiliza isso pro público que tá ali passando, ou onde tu for expor, como é que é? Com decidido em relação ao que é a... Ao adquirir a... O preço... É o preço, é os trabalhos, como é que faz, assim? O preço eu costumo cobrar de diferentes valores, né? De acordo com o que eu gastei de material e mão de obra do desenho, entendeu? Que cada desenho vai... Um material diferente, alguns desenhos demoram mais tempo, então a gente tem que analisar uma série de coisas, então. E esse quadrinho que a Didi tá com ele na mão é legal, porque pode ser um belo enfeite pra casa também, né? Pro quarto, pra tudo que é... Ou até pro caso de trabalho também, aí varia. Meio retrô, né? É, retrô, né? E agora que tá super em alta cada vez mais, né? As coisas do resgate, da... Eu acho que... Do clássico. Um jornal é algo retrô. É. Às vezes alguns outros trabalhos aqui, esse em lápis, né? É, isso faz um bom tempo. Esse eu ainda tava cursando, ainda. E aí esse foi o desenho de observação mesmo, de um quadro. Muito bacana. Isso aqui é um rio, uma ponte... Isso. São... Aqui é um rio, uma pontecinha, umas casas aqui, montanhas profundo, são árvores. E aí esse desenho foi utilizado bastante de observação mesmo, algumas técnicas. Ah, que legal. Bacana mesmo. É. Aqui, por exemplo, tem uma técnica na rabo. É. Dá pra ver a... a simplicidade do traço, mas ao mesmo tempo ele é muito, muito peculiar, né? A gente vê que não é todo mundo que consegue fazer. É uma coisa muito... É a prática. É a particular mesmo, né? É a prática e a percepção... Sim. E a observação. Com certeza. A percepção, a observação conta bastante. É. E tu... E tu foste percebendo isso durante o curso também? Isso. Claro, que é o praticar, com certeza. O professor, ele nos dava muito essa noção de observação. Sim. E aí, claro, a prática, a prática vale a professora. Sim. Aqui temos um castelo. Isso. Falam em clássicos, né? Castelo, né? Castelo. Já remete a filmes de terror, alguma coisa assim. É, isso foi meio levado pra uma cena de terror. E tu curte filmes assim? Curte um filme assim? Eu gosto de alguns, eu gosto assim, e eu acho legal até, eu acho muito bacana o trabalho de alguns artistas que eles fazem nesse cenário assim, até de ilustrações de livros, essas coisas, eles fazem esse cenário de terror. Ah, que legal. Esse foi criação. Esse aqui foi criação também. Esse, esse foi do nada mesmo, assim. Isso é... É utilizado uma técnica chamada ponto de fuga. Que massa. Massa mesmo. E essa tempestade aqui em volta? Isso, é. Foi totalmente criação. Sim. Que tu diria assim? Eu queria, de repente, tratar uma bela ferida. na esquina de uma periferia, entendeu? Essa coisa da exclusão social, da... Do esquecimento da periferia em relação às autoridades, né? Que não investem. Infelizmente, o que importa, a gente passa por isso. Então, é um esquecimento geral. Então, a periferia está tirada e a gente não vê uma perspectiva de mudança em alguns locais que tu vê que está com buraco, está... Verdade. Né? Enfim, esgoto, céu aberto. Todas essas questões de saneamento e de saúde pública e de condições, né? Para os moradores da periferia é cada vez mais precário. E agora a situação não vai se agravar mais, né? Pois é, né? Está complicado a situação. E tu procurou retratar isso nessa arte aqui? Nessa arte, é. Uma coisa tenebrosa, né? É complicado. Isso. Que a tempestade simboliza. Isso, tempestade. E aí tem as paredes rachadas aqui. Sim. Para mostrar uma precariedade mesmo. Muito bem feito, Késar. Olha, sabe? Obrigado. Muito mesmo. E como a gente sempre bate nessa tecla que a arte e a cultura consequentemente são instrumentos de transformação, de provocar esses assuntos sociais, políticos e dentro da própria cultura e arte mesmo de provocar as coisas de se questionar, de debater. Então é um instrumento fantástico de provocação mesmo. Que cresça cada vez mais, né? É, sim. A gente tem sempre essa liberdade de se expressar através da arte. Sim. E alguma vez nessa curta trajetória que tu tem aí tu sentiu alguma... já sentiu uma espécie de censura? Alguma... um impedimento assim que, ah, tu não pode desenhar assim, tu não pode desenhar, sabe? Não pode tratar de tal tema ou tu não tinha ainda... Porque às vezes o artista sofre muito isso. Eu não cheguei a passar por isso ainda, mas, como você disse, com certeza muitos artistas já devem ter passado por isso. Talvez muito mais até em tempos antigos, mais antigos, com certeza muito mais. Hoje a gente ainda tem uma... uma liberdade de expressão mais ativa, né? Antigamente, eu acredito que não era tão como hoje, mas acho que mesmo nos dias de hoje o artista teve de sofrer um pouco isso, eu acho. Sim. Então, tem o perfil meu no Facebook, né? O meu perfil lá tá Kessler Carniato Voxel, tem alguns desenhos no meu perfil e também tem a minha página que tá que nem o apelido, que estão os meus desenhos aqui, que a página é KSS. Sim. Que bacana. A foto de perfil tem a foto de um grafite que eu fiz e é só colocar ali KSS que não tem erro. Sim, sim. E falando em grafite, qual grafite que tu teve a oportunidade de fazer que alguém pode encontrar aí ou o pessoal pode se identificar que é interessante, que te marca como artista? Ainda nas ruas ainda tem poucos trabalhos de grafite. Eu uso muito meu pátio ainda, porque ainda tô meio numa fase de transformação, de trabalhar com a tinta na lata de spray. Mas tu admiras os trabalhos dos outros aí, que já estão consagrados aí? Eu admiro os trabalhos dos outros. Eu tenho um trabalho na pista de skate, pista de skate pública que tem no bairro Fragata, na pista da Gabirova ali. Ah, eu fiz uma entrevista com os guris do skate e pude notar que aquela arte era bem diferente. Tem a do Asno e tinha uma outra. Então aquela é tua. Atrás da pista. Ah, sim. É um povo. Ah. Não sei se eu chegasse a te dizer. É um povo que tem bem atrás. Ah, eu vi. Achei interessante. Diz que eu não te conhecia ainda. Achei interessante. É. Ali é um dos meus desenhos que eu tenho em grafite na rua. Eu tenho em outros locais também. Tem um que é o Malantara. É. Ali também ou em outro bairro? Como é que é? Em outro bairro. Qual é o bairro? No bairro Arial. Ah, sim. A minha quebrada lá. Eu sou do Arial. Qual é a parte do Arial lá? Mais lá pros lados da charqueada lá pro perto. Ah, sim. Aquele outro extremo do bairro então. Mais pro final. Ah, que interessante. E ali a gente vê que tem muitos grafiteiros que fizeram trabalhos por ali, né? Nuros e coisa. Exato. Diferente desses mais conhecidos, o povo, o Beiro e tudo isso. Isso, isso. E aí eu tenho alguns trabalhos de grafite também que tem na minha página que eu fiz em casa mesmo. Sim. Eu tenho um peixe em casa. Ah, que legal. É uma iniciação de grafite que tu tá aos poucos trabalhando e começando a amadurecer. Isso. Que essa modalidade tu consiga ter bastante sucesso aí. Poxa, muito obrigado. Infelizmente assim, o grafite ele é uma arte que é meio cara assim. Ah, isso é verdade. Do praticante. É uma pena que no Brasil o material do grafite não seja mais barato. Não seja tão acessível como deveria, né? Não seja mais acessível. Porém também o grafiteiro já achou várias maneiras de baratear, né? E foi mesmo assim um trabalho muito bacana. E os grafiteiros, a gente nota, nós entrevistamos alguns aí e eles já relataram essa questão do custo do lata de spray, do trabalho. Claro. E mesmo assim eles com todo esse corre que se faz, né, de procurar o material e do próprio trabalho mesmo que é bem desgastante, mas ao mesmo tempo é gratificante porque eles ao final do trabalho já assim, ô, valeu a pena mesmo. Claro. Valeu a pena fazer todo aquele trabalho árduo que foi, mas ao mesmo tempo deu um resultado bacana. Sim. E é gasto. Sim. Mas vale muito a pena. Sim. Vale a pena o sacrifício. Isso vale a pena sempre. Kessler, satisfação de te ter mais uma vez no Quindim Cultural e aqui no nosso quadro na Rádio Com, do programa Navegando e que tu, o espaço aqui tanto do quadro quanto do site já estão mais do que abertos pra tu voltar a conversar conosco sobre mais esses trabalhos ou outros que tu virá fazer aí e compartilhar com a gente. Muito obrigado, Fábio. Obrigado. É um prazer. É isso aí, Didi. mais um artista da cena aí que compartilha a sua arte com a gente, Didi, e a gente vê que tá cada vez mais surgindo pessoas aí mostrando a sua arte, seja na rua ou em eventos alternativos e ver que a cena tá em crescimento mesmo. Eu já separei um quadro pra mim aqui. É, maravilha, né? E é isso então, Didi. Vamos pra um breve intervalo cultural. No próximo bloco temos alguma informação? Sim, voltamos com informações culturais. Tá certo. Vamos pro intervalo. Tchau. Tchau.